Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método de você estar desbloqueando um carro super raro pessoal Galera, é o seguinte, não é um glitch, não é nada do tipo, correto? Mas pessoal, você vai ter que fazer umas missões aqui do seu cassino Para poder liberar um carro que ele não vende daquela forma, tá bom pessoal? Eu vou até mostrar aqui para vocês Depois eu dou uma reforçada lá no final do vídeo Galera, a gente vai liberar esse carro aqui que vende na Legendary Porém, não é esse aqui É o Pagaron Só que a gente vai terminar as missões aqui do cassino E aí a gente vai ganhar este carro aqui, só que blindado Ele blindado não vende, só vende ele aqui Então é um carro muito top, muito raro E eu vou ensinar para vocês o tutorial corretamente do que vocês vão ter que fazer para liberar o carro Beleza pessoal? Enfim, você vai precisar ter comprado aqui pessoal A sua penthouse, correto? Vamos dizer que é o seu apartamento aqui dentro do cassino, beleza? Você compra a cobertura ali e vai liberar essas missões aqui de dentro do cassino Tá bom pessoal? Eu como eu já liberei pessoal, a minha missão está aqui para dentro Aqui vocês vão ter esse acesso aqui somente quando vocês liberarem Mas para vocês vai estar aqui na porta Tá bom pessoal? Vocês vão ver no cassino aí que vai ter aquela letra A e um Bzinho pequeno E vai estar aqui na porta E aí vocês vão iniciar as missões aqui Vocês vão completar todas as missões Se eu não me engano galera É de 7 a 8 missões, eu não lembro Tá bom? Mas enfim, você vai completar ela Você chama aí a ajuda de um amigo, 2, 3, vai até 4 pessoas E aí no final você vai ter uma mensagem E vai receber a localização deste veículo Então eu vou fazer algumas amostras aqui de algumas missões Tá bom pessoal? Então segue o passo a passo aí Não pule o vídeo para vocês conseguirem concluir tranquilamente E obter esse carro super raro E ainda mais, deixar ele moded Que o glitch do RC Bandito ainda funciona por enquanto Beleza? Então vou lá estar iniciando as missões com os meus brothers aqui Quem vai estar me ajudando nesse glitch aqui é o Magno Bandaz E o Marno Bandaz, os irmãos aí Parceiros, fiel aí do canal Meus amigos de verdade Tá sempre comigo aí dando a força Então muito obrigado demais aí pela força aí Demora um pouquinho tá pessoal? Não é tão fácil As missões tem bastante apelativa com bastante inimigos lá Enfim, mas você vai passar de boa aí É só mandar bala em todo mundo lá e concluir Beleza? Então vou lá, vou fazer essas missões lá E vamos seguindo aí o vídeo aí pessoal Pessoal, então aqui é o seguinte ó Eu iniciei, tá? A missão aqui como host, tá galera? Às vezes você vai iniciar, você já vai vir É... Meio que já entrando na missão de um outro player Não é isso, tá galera? Você que tem que iniciar toda vez como host E você, só você que vai liberar o carro, tá? Então cada um vai ter que liberar o carro como host, tá? Os meus amigos vão me ajudar pra me liberar o carro pra mim E aí se eles quiser liberar pra eles Eles vão ter que iniciar cada um como host Aí eu ajudo eles Assim você vai fazendo uma revezação aí Com seus amigos até todos obter o carro Beleza? Então agora eu vou convidar os meus amigos aqui Tá bom? Vou mandar um convite coletivo pra eles E a gente vai iniciar aqui As missões aqui Da um até a última Tá bom galera? Eu não vou mostrar todas Porque são bastante missões O vídeo vai ficar muito longo Mas enfim É bem básico É só finalizar as missões Quem manja bastante aí De fazer missões de golpe Essas paradas Vai saber fazer tranquilamente Não tem dificuldade É a bala que vai comer E é isso Sem segredo Beleza? Então eu vou lá Vou tá iniciando aí Chegando na missão lá Nós vamos trocando mais umas ideias aí pessoal Galera A primeira missão aqui é o seguinte A gente vai tá procurando Procurando O japonesinha Ucheng Tá pessoal? É uma missão bem básica Ele tá num motel abandonado Tá? E aí galera As missões daqui São bem simples Somente de você fazer algumas Algumas eliminações de inimigo Fazer alguma entrega de alguma coisa Pegar um carro Então é bem básica Tá bom pessoal? Então eu vou dar naqueles cortes monstros No vídeo aí E a gente vai trocando Uma ideia decorrer Das missões Beleza? Pessoal então é o seguinte Já achamos aí O japonesinho Tá bom galera? Eu vou tá finalizando Essa missão por aqui E já vou Pular lá pra última galera Porque não tem necessidade Não tem nenhum tipo de dica Um esquema pra falar Faz isso não É só jogar E passar as missões Beleza? Então vamos lá Pra última missão O que é isso? É tudo mais É tudo mais A palavra de meu irmão Em Hong Kong Você tem que vender É muito drama Você tem que vender Você tem que vender Mas eu estou terminada Eu estou muito desculpa Eu estou muito desculpa Eu pensei que nós pudemos construir algo incrível Champagne? Miss Baker? Não, Tom Eu não posso acreditar A day spa E gym Clos A razão 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 Sim A razão A razão Eu posso 제치�esa A didn't um pouco mais dignidade e mais. Eu oferecerá Aston mais 20% e uma venda rápida e uma boa relação. Mas você tem que me ajudar. Me ajudar? Matar meu pai. Oh, Jesus! Eu não acredito o que eu não estou ouvindo. E você vai manter seus trabalhos. A diamante vai permanecer a diamante. A toda a equipe, até o mestre. Você manter seus trabalhos e eu posso tirar isso. Se não, meu pai vai atacar você novamente. Eu não posso matar você ou destruir esse lugar e comprar os pênaltos. Desculpe, eu sei que não é uma ótima forma de fazer o negócio. Sem brincadeira, não é uma ótima forma de fazer o negócio. É tudo que eu tenho. Meu pai está vendendo La Fuente Blanca Rancho. Ok, vamos pensar sobre isso. Eles vão pensar sobre isso. Agora sai daqui. Sim, sai daqui! Desculpe-me. O que você acha? Eu não posso fazer essa coisa. Mas talvez você pode. For a lota-しょう, quem quer. For a lot of money. Go! lets go, baby. Lets go significant. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Come on, now. That might be the last bottle of French you get to open. The trust has a vineyard up north. Stuff tastes like sparkling piss. But they let us put champagne on the labor. Nah. Cheers. Cheers. Well, I guess that's one of the many cost savings we can look forward to under your ownership. All in the name of synergy, my dear. You just get me twice the profit from Happy Outlay, we'll get along fine. But never mind. Vincent. Yes, sir. We'll no longer require your services. Huh? Security is something we're more than capable of handling ourselves. But... Giving your pass at the desk. I see. Yes, sir. It was a privilege working with you fine people. Thank you, Vincent. All right. Well, you all got a casino to run. Don't wait too long before putting my first check in the post. I hope to see you all on the tables. Well, the joys of being American-owned. Well, it's not how I hoped things would turn out, but we're still running. Oh, and your condo's still worth something. At least. Well, I've got some work to do. Very good. Good luck, old friend. Good luck. Good luck. Beleza, pessoal Então finalizando aí Todas as missões, tá A gente vai aparecer nesse local aqui E a gente vai aguardar, tá bom Já ganhei uma moedinha ali, 100 mil Nem sei, galera, tá difícil de ver Pessoal O sono já é 6h20 da manhã, galera Enfim, a gente finalizando aí Vai aparecer as conquistas, as paradas que liberou Beleza, tá bom Enfim Aí a gente vai esperar aparecer Uma mensagem Tá bom, galera Da senhorita Agatha Nem lembro o nome dela, galera Eu esqueci o nome dela Mas enfim É o seguinte, ó Ela liga, beleza Ela vai ligar, aí ela vai falar as paradas Ganhar dinheiro, não sei o que Pra você gastar lá no cassino e tal Vai falar umas paradas pra você E na sequência vai vir uma mensagem Tá, vai vir uma mensagem E aí sim Essa mensagem Ela vai falar que tem uma recompensa, né Tem um mimo aí Como É... A gente finalizou a missão Aí a gente vai Tá Indo lá nas docas E ela vai estar mostrando aí Que tem a localização Vai ter um ponto de interrogação lá E aí é só ir lá Pra poder É... Ah lá, chegou galera Não Chegou ainda não Peraí, a outra Ali ó, chegou agora Tá Chegou agora Então Essa é a mensagem Ela te mandou uma mensagem Ela vai falar e tal, tal Pra dar um pulinho lá nas docas Beleza E aí É só Tá finalizando Tá galera Indo Até as docas E pegando o carro Tá bom galera Então vou fazer o seguinte Vou estar indo pra lá Vou estar mostrando pra você Certinho o carro lá Tá bom E aí a gente vai estar pegando o carro Vai selecionar uma garagem Vamos lá Para É... A Arena War Mandar um mod nele Beleza pessoal Então bora lá Pessoal Antes né De... De... De finalizar aqui Vou mostrar aqui pra vocês No mapa aqui Aparece um pontinho lá Um pontinho de interrogação Que é pra vocês ir pra lá Tá bom galera Deixa eu mostrar aqui Tá ó Nas docas vai aparecer Olha lá ó Tá vendo galera Ali ó Olha lá ó Vai até lá E pronto O carro vai estar lá Beleza pessoal Agora sim Vamos lá Chegando lá Eu volto com vocês Pessoal Então é o seguinte Chegando aqui nas docas O carro vai estar aqui paradinho Beleza Ele é seu É só a gente entrar Vai dar uma opção De selecionar uma garagem Você seleciona a garagem Que você quer aí ó Só seleciona a garagem Que você quer Que o carro vai pra lá E pronto Tá bom galera Então é o seguinte Agora a gente vai estar Mudando de sessão Indo para o bunker Beleza Beleza pessoal Então é o seguinte Tá Eu deixei minha restauração No bunker Nasci aqui Tá E daqui a gente vai Para a Arena War Tá bom pessoal Para fazer o glitch De passar A tunagem Do bandido Moded Para o nosso carro Top Z No carro super raro Aqui Tá bom pessoal Não vá de teletransporte Vá Comum pessoal Pegue um opressor MK2 Um buzzer Um ônibus Um táxi Faz alguma coisa Só não vai de teleporte Beleza Senão não vai funcionar O glitch aí Tá bom pessoal Então estou indo para lá Chegando lá Eu volto com vocês Pessoal Então vamos lá Chegando aqui na Arena Galera O que que acontece Eu fiz um glitchzinho aqui Já dupliquei o carro Por que Tá Porque galera O carro ele é muito top Da forma que ele é Já Já vem dessa forma Então Para mim É meu como colecionador Que curto o carro Achei interessante Eu deixar um originalzinho Tá bom E dupliquei Tá Com o glitch Que eu postei aí Tá bom Anteriormente aí Solo de fazer lá no cassino Beleza Você pode duplicar Com qualquer outro glitch Caso esteja algum outro Funcionando Que eu não testei ainda Tá bom pessoal Então é o seguinte Eu vou pegar um E vou mandar um mod Do bandito Tá bom pessoal Para fazer esse glitch aqui É Aqui na Arena War Como eu já disse Eu vim lá Do bunker Beleza A gente tem que vir lá Do bunker Tem que ter a oficina aqui E tem que ter um bandito Modded Tá bom Você mandar o mod Para esse carro Pô irmão Eu não tenho Bandito Modded Você pode mandar O mod Do bandito Que você tiver Mas o interessante O ideal é que você Tenha um bandito Modded Ainda não tem um glitch Teve aí Deu hotfix Não tem mais nenhum Enfim Se tiver Eu trago para vocês Ensinando como deixar O RC Bandito Modded Beleza pessoal Vou dar seta Para a direita Aqui galera E aqui nós Não precisaríamos Fazer nenhuma tonagem Eu só vou mudar Aqui pessoal A cor do Do capacete Do piloto Para ver se vai pegar Uma cor interna Ali Porque quando muda Aqui pessoal Pega alguma cor interna Ali Beleza Eu vou dar uma mudadinha Aqui só para ver Qual é que é Tá bom Mas não precisa Vou sair aqui Tá E vou entrar no carro Que eu quero mandar O mod Tá bom pessoal Aqui na oficina Beleza Galera Aqui a gente vai apertar O botão options Vai vir mapa Vai apertar o botão touch Aqui Eu estou no PS4 O glitch funciona Da mesma forma Para o Xbox One Beleza Galera A gente vai precisar Usar um serviço inválido Tá bom Eu estou aqui Com o serviço Do tio Zonub Já mandar um grande salve Para ele Obrigadão Por ceder os serviços Lá Tá bom Ele tem Os serviços inválidos Eu vou deixar na descrição Os dois Para o PS4 E para o Xbox One Beleza Pessoal Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai iniciar aqui Apertando o botão quadrado Tá Vamos ficar na tela de alerta A gente vai confirmar E rapidamente vai apertar A setinha para a esquerda Tá bom Confirmou A setinha para a esquerda Tá E aí A gente vai subir para a nuvem Vai dar o erro Tá Porque é um serviço inválido Ele é incapaz de conectar Porque ele Ele é um serviço incompleto Tá Apertou para hospedar aqui Pessoal Aperta o bolinho Aí Tá E aí vai dar a tela de erro A gente vai voltar E a gente vai aparecer Com o carro Model Na vaga dele Tá bom pessoal Olha só Que top que ficou Beleza A gente precisa agora Fazer uma modificação No veículo Para poder salvar O que a gente transformou aqui Beleza É interessante Que você Lembre disso Porque não é como Outro método Que só pegava tonagem E não faz Uma modificação Beleza Então vou fazer Uma modificação Zinha aqui Galera Esse carro aqui Ele tem umas estampas Ao gosto de vocês Tá bom Tem umas estampas aqui Que fica muito top Né Aí vai do gosto Tá Olha aí Vou mostrar aqui Para vocês Tá bom Ó Tem umas estampas Bem louca Beleza Aí você pode escolher Uma estampa aí Colocar Caso você queira Né Olha como é que Essa ficou louca Olha que top Caraca hein Topzera né Eu vou deixar Sem estampa nenhuma Depois eu vou escolher Uma estampa com paciência Beleza Então galera O método é esse Tá bom Faça aí as missões Aproveita Tá Então já queria mandar Um salve aí Para a rapaziada Que me ajudou E novamente aí O Magno Bandaz E ao Marlon Bandaz Brigadão meus parceiros Por fazer essas missões Aí ralamos demais Aí tá bom Pessoal Vou estar finalizando Por aqui Já deixa aquele like Monster aí Para dar aquela fortalecida No canal Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau